Olá, carona, carona, oua, na carona, pós-teia. Tá, e que? Eu tô com a minha vida, que eu amo. Tá, e, robô, eu tô com a minha vida, que eu tô com a minha vida, que eu tô com a minha vida. Eu tô com a minha vida, que 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 eu tô com a minha vida, Então, o povo existe quanto a vida do que é comum. Por outro lugar, o povo está tendo que estar sem aluatando. Porque o povo está querendo, o povo está tendo que ir para a casa. O povo está tendo que ser quente do que, ou seja, podemos recorrer. O povo está tendo nem um aluno. Eu não tenho nada, mas eu não tenho nada. Atenção Eu não sei se o homem, mas se o homem não conhece. Vai ter o que? O que você está achando? Peles aque! Peles aque não via aqui. Mas ae não, como ae mais. E ae ae hoje, os escorregam? Ae hoje, 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 ae hoje. Como é o que? Que sei? O que é isso? O que está mano se guia? Para se levantar o nosso O que o público mundo O que está no ay doce 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 Apesar de nosso filho, que é o que é o que é. O que é o que é? O que é o que é? É. Amém. 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 Amém.